Olá pessoal, estão me escutando bem? Nós vamos estar dando início aqui a essa palestra, essa conferência sobre a alavancagem da ProEx. Eu gostaria que vocês aí que estão assistindo, participando, se puderem estar confirmando se o som está ok, a imagem vocês estão recebendo bem, só que está confirmando, digitando como a Rogiana fez, o som está ok, a imagem também, se os outros que estão participando puderem também estar confirmando, qualquer dificuldade, porque pode acontecer alguma dificuldade na transmissão, que é natural, pela internet ela ainda não está 100%, mas se tiver algum problema é importante avisar que a gente pode estar verificando aqui em Foz, se tem alguma, algo para estar arrumando, algo técnico aqui nosso. Ok? A Adriana também deu um ok aí para nós. Bem, nós vamos estar abordando um tema, que é um tema que já foi discutido, já na Tertúlia, é um tema desenvolvido pelo professor Waldo Vieira, é um tema que inclusive tem um verbete, eu até vou estar mostrando depois a página, tudo que é localizado no verbete, e onde vocês podem estar adquirindo o CD, mas a ideia dentro da Apex, eu no caso sou voluntário aqui da Apex, sou professor aqui da Apex, atualmente estou como secretário-geral, e a gente procura pegar alguns temas para estar desenvolvendo, para estar estimulando o conhecimento maior, mais profundo da prexologia. Então, dentro das conferências aqui, web conference, quem já participou em outras vezes, já teve as oportunidades, aí nós temos já praticamente dois anos de conferência online, nós temos temas que são pesquisas pessoais, às vezes nós temos temas que são entrevistas realizadas, que a gente procura fazer isso todos os meses, uma vez por mês, tem biografias também, que a gente procura estar realizando, estimulando o estudo de biografias, que são estudos proexológicos, e temas que nós estamos procurando desenvolver dentro das conferências, que são temas específicos de proexologia, justamente para divulgar, para fomentar um entendimento maior dessa especialidade da Conscienciologia. Então, fiquem à vontade, eu prefiro, normalmente, quando faço uma atividade assim, fazer algo bem interativo, mesmo sendo aí como um sistema eletrônico aqui, que é o que é a internet, mas vocês podem tranquilamente estar escrevendo ali uma pergunta, um questionamento, qualquer dúvida, só pegar ali no bate-papo do texto, e vocês escreverem o questionamento, dá em enviar, eu vou estar recebendo essa pergunta aqui, e a gente responde de imediato, assim que receber, a gente já procura estar atendendo, esclarecendo, para não deixar a dúvida aí, estar continuando com a dúvida. E estimular, realmente, a ideia aqui é estimular o aprofundamento do tema, tá? Como eu já disse, é um tema que já foi discutido, já em Tertúlia, aqui em Foz do Iguaçu. Deixa eu ir avançando. Mas são temas que, como a Apex, ela é a instituição que busca aprofundar e pesquisar a ProEx, a gente procura pegar esses temas para estar trazendo à tona, promovendo o debate, com vários participantes, para estar conhecendo melhor e aprofundar, realmente, o entendimento. Aí, os objetivos da conferência. Na verdade, eu peguei uma parte aqui introdutória, que eu coloquei nos slides, e depois nós já vamos entrar no tema propriamente dito. A conferência é objetiva promover a discussão do tema, motivando a compreensão da ProEx pessoal e abordar os seguintes tópicos. Conceitos de alavancagem da ProEx, fatos e parafatos relacionados e consequências da alavancagem da ProEx. Aqui eu coloquei a definição de ProEx, porque como nós temos várias pessoas participando, nós temos algumas pessoas que, de repente, são pessoas que são de primeira vez, ainda não conhecem a Conscienciologia. E vários já são alunos, já conhecem os temas. Mas, como é uma atividade que nós vamos estar tratando de ProEx, eu coloquei a definição para a gente deixar bem claro. A ProEx é a programação existencial específica de cada pessoa em sua nova vida nesta dimensão humana, planejada antes de renascer, ressoma, ainda na condição de Concex, ou seja, Consciência Extrafísica. Então, a programação existencial é que nós nos programamos antes de ocorrer esse corpo físico, antes de nós renascermos. E é através dessa hipótese que nós temos todas as pesquisas que é relacionada a essa especialidade, que é a ProExologia. Nós vamos procurar conhecer melhor como que a pessoa desenvolve a ProEx, como que ela pode otimizar a realização da ProEx, que tem relação direta com esse tema que é a alavancagem. Eu vi que a Adriana Oliveira colocou que o plano B já é uma previsão da falha. Nós vamos entrar um pouco a mais em relação aos temas de ProEx, mas existe sim plano B, plano C, porque planejamento, como nós colocamos ali, que é uma programação para a vida da pessoa, um planejamento não é exato. Então, não é algo que exige uma precisão absoluta de minutos, não é dessa maneira que ocorre. O planejamento, eles são diretrizes, são objetivos principais, que existem tendências daquilo que vai sendo feito que façam com que esse planejamento se torne mais correto, mais eficaz o seu alcance. pode sim existir, às vezes a pessoa pode fazer um planejamento de ter uma determinada profissão e ocorre algo, às vezes uma família ali envolvida, que ela se encontra, que de repente ela tem que mudar para outra profissão. Então, existe um plano B. A ProEx, ela não é algo totalmente fechado. Existe essa flexibilidade na ProEx. Mas, eu espero que tenha respondido aí, Adriana, mas a gente vai discutir ainda bastante coisas aqui. Inclusive, esse daí foi um dos temas que a gente trabalhou aqui em uma das conferências, que era a leis racionais da ProEx. Uma das leis é isto, que é a flexibilidade. A Adriana colocou que é bem arriscado então desviar a ProEx. Sim, infelizmente, o número que a gente chama de incompletistas é muito alto. Se tornar um completista, ou seja, a pessoa que está dentro da ProEx e realmente realizar a ProEx, não é fácil. Aí, inclusive, esse tema aqui é no sentido de facilitar o cumprimento da ProEx, que é a alavancagem. Mas é bem difícil, é fácil de desviar sim. Nós temos hoje, na nossa sociedade, muitas variáveis que facilitam esse desvio. Eu acho que isso também, a pessoa, antes de ocorrer a ressoma, ela estuda isso. Isso é levado em consideração no planejamento. Mas nós temos planejamentos cada vez mais sofisticados, à medida que a consciência vai evoluindo. Então, uma consciência mais evoluída, ela já tem esse planejamento muito mais detalhado. Por quê? Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com o planejamento, que é dificuldade de organização também. Ela tem dificuldade de organização aqui, no dia a dia, no presente, como ela tem dificuldade de organização no tempo futuro. Isso é algo que é natural em muitas pessoas. Porque as pessoas, é uma técnica, a pessoa tem que ir aprendendo, ela tem que ir adquirindo cultura, ela tem que saber lidar com prioridades, lidar com rotinas. Então, isso a pessoa vai aprendendo e ela vai evoluindo e lidando cada vez melhor. Na medida que a pessoa vai passando por diversas vidas, e ela vai conseguindo trabalhar com isso, isso vai se tornando cada vez mais natural para ela, esse planejamento. Ela vai tendo uma ProEx cada vez mais detalhada, ela vai conseguindo lidar melhor com a ProEx. Isso é um crescente. Aí o Rodolfo colocou que um dos motivos seria o restringimento que recebemos e a dificuldade de recuperar cons. Também, o restringimento, porque a pessoa, quando ela renasce, praticamente ela esquece quase tudo daquilo que ela teve já de vivências. Isso fica na aula memória, que ela tem que ir recuperando, que isso que é o recuperar cons, ela vai rememorando situações. Isso realmente ocorre, esse restringimento. Só que se a consciência vai se tornando cada vez mais evoluída, a tendência é ela começar a superar e dominar esse restringimento. Então, a gente tem conhecimento de consciências mais evoluídas, o Serenão, o próprio evoluciólogo, onde ele já tem uma recuperação de cons muito rápida. A diferença é que, no nosso nível atual, até chegar a esse patamar, nós ainda vamos ter que fazer uma série de atividades e passar por diversas vidas, fazendo com que a gente se torne lúcido cada vez mais cedo. Então, uma consciência ter projeção lúcida de forma cada vez mais cedo. Então, ela começa a conhecer as outras dimensões, interagir com outras consciências, que são consciências extrafísicas. Então, a tendência é cada vez mais cedo isso acontecer. A pessoa começar a ter essas experiências, às vezes, com 12, 10 anos. Isso possibilita a recuperação de cons, lembrar de vidas passadas. A diferença é que isso, realmente, a gente tem que ir exercitando, praticando e amadurecendo em relação a isso. Às vezes, a pessoa tem esse tipo de experiência, mas não tem a maturidade de lidar com essa informação e acaba dificultando um pouco a recuperar mais, um número maior de informações. Bem, aqui são sinonímias de PROEX, que é mandato pré-intrafísico, meta-existencial, missão terrestre, objetivo intrafísico, orientação da existência, planificação existencial, projeto de vida, que é um termo muito usado, projeto existencial, tarefa intrafísica, que é só para a gente compreender o tema, conceito de PROEX. Então, nós tivemos a definição de PROEX e sinonímia. Então, a PROEX é realizada em todos os minutos da existência, como resultado das pequenas e grandes coisas. Então, naquela hora, a Adriana tinha colocado a questão que é fácil de desviar PROEX. Sim, você tem que ir todo minuto. Na verdade, o tempo inteiro da nossa vida, nós temos que começar a desenvolver a cultura PROEX e seológica. A cultura que nós temos algo para estar realizando nessa existência. Nós temos um objetivo. Então, nós não podemos esquecer nosso foco, nosso objetivo. E isso que é construído a todo minuto. É lógico que você tem momentos que você deve relaxar, você tem momentos de lazer, às vezes, para estar descansando. Isso é natural. Mas isso não quer dizer que a pessoa esteja perdendo o foco. A pessoa não pode perder o foco dela. O que ela pretende para essa vida? Isso que é fundamental. Aí também, toda programação existencial exige cultivo diário a partir de um fato natural. Nem toda semente germina. Isso daí é até uma frase que foi citada pelo professor Waldo. Fiz uma pequena adaptação ali. Mas que é um conceito que ele realmente colocou muito bem colocado. Que nem toda semente. Ou seja, algo que você faz um cultivo. Você tem que... Algumas pessoas vão conseguir alcançar essa ProEx. Vão conseguir identificar e vão conseguir ser completistas. E esse é o objetivo da Apex. É promover isso. Facilitar esse entendimento da programação existencial. Eu vi aqui que é a Camargo. Podemos dizer que dentro da ProExologia existe ProEx pessoal e ProEx grupal? Sim. Temos as duas situações. No caso, a ProEx pessoal. Quando uma pessoa... É até bom a gente entender que ProEx, quando nós tratamos aqui dentro da Conceciologia, dentro da Apex, a gente procura estar trabalhando com ProEx. Que é pessoas que realmente passaram por um curso que antecede essa vida. Que a gente chama de curso intermissivo. Onde ela tem uma ProEx mais técnica. É uma pessoa que tem objetivos, metas existenciais para estar realizando. Que vai envolver o paradigma consciencial. Existe propósito de vida de pessoas que realmente têm objetivos na vida. Mas são objetivos que não têm esse aprofundamento mais técnico. Então, exemplo, parapsiquismo faz parte do paradigma consciencial. Nós entendemos que dentro da escala evolutiva, é inevitável a pessoa chegar num ponto, ter um patamado, onde ela faz um curso intermissivo, que um dos temas é parapsiquismo. Isso é inevitável. Que é a relação entre essa dimensão com outras dimensões. Isso é inevitável. Isso faz parte do curso intermissivo, esse tema de aula. Então, a ProEx pessoal aqui que nós tratamos dentro da Apex, que a gente procura estimular e fazer com que as pessoas compreendam cada vez mais, é essa ProEx mais técnica. A ProEx grupal, ela vai ocorrer quando nós temos conjunto de pessoas com ProEx pessoal. Cada um tem sua devida ProEx pessoal. E esse conjunto de atividades, elas estão interrelacionadas, que vem a ser a ProEx grupal, que nós chamamos também de Max ProEx. Então, são atividades para serem desenvolvidas de forma, que é um grupo de pessoas, que elas estão interrelacionadas. Então, nós temos momentos que a ProEx de uma pessoa tem relação também com a ProEx de uma outra pessoa. Ambos vão precisar fazer um trabalho conjunto, que vai gerar uma consequência positiva para as duas, três, quatro, cinco pessoas, para outras pessoas também envolvidas que vão estar sendo assistidas. Essa sim é a ProEx grupal ou Max ProEx, que é o nome que nós utilizamos mais. Ok? Aí vamos avançar aí. Se tiver tudo bem, tá? Fiquem à vontade, vocês podem perguntar qualquer assunto que esteja relacionado que a gente procura estar esclarecendo. Às vezes eu já passei os slides, mas se quiser fazer uma pergunta que não esteja nos slides, ou uma pergunta que o conteúdo já passou, a gente retoma novamente a questão. Aqui a alavancagem da ProEx é um conteúdo que foi adaptado do verbete, alavancagem da ProEx, autoria do professor Waldo Vieira, onde esse verbete encontra-se disponível na íntegra, conforme descrito na referência biográfica abaixo, e pode ser adquirido no site www.shopcons.com.br, que é um portal aqui da Conceciologia que vende materiais com temas relacionados à Conceciologia, direta ou indiretamente. Aí nós temos o que esse shopping eletrônico vende, esse site, seria a enciclopédia da Conceciologia, que é um CD-ROM que a pessoa pode utilizar no computador para estar acessando vários verbetes existentes que o professor Waldo produziu. Tem alguns verbetes que estão disponíveis gratuitamente no site da Tertúlia. A diferença é que esse verbete aí não está no site, porque ele é um verbete um pouco mais anterior ao site. Então vocês não vão conseguir baixar ele gratuitamente no site da Tertúlia. Só realmente quem tem a enciclopédia que tem esse acesso. Eu não me lembro agora o número, mas ele foi após o mil. A enciclopédia foi publicada em pressa e também o CD. No CD, no segundo CD, que é ali a quinta edição. Mas ele também não está na versão impressa. Aí o Glauber está perguntando, uma empresa é uma espécie de afloramento de condições de MaxPlex? Até pode acontecer. Nós temos algumas empresas, aqui as próprias instituições conscienciocêntricas são empresas, são organizações, no caso são compostas por voluntários, que trabalham, essas pessoas têm uma relação com MaxPlex. Então aqui a Apex, ela é uma empresa. Os voluntários que estão organizando, fomentando, trabalhando aqui na Apex, são voluntários, que cada um tem suas respectivas ProEx pessoais, e estão trabalhando com uma ProEx em grupo, que é a MaxProEx, está relacionado com essa especialidade da Conscienciologia, que é a ProExologia. Então nós estamos trabalhando em conjunto, buscando alcançar um objetivo. Então é uma espécie de MaxProEx. Agora tem empresas também, que são empresas que nós chamamos Conscienciológicas, que utilizam alguns paradigmas da Conscienciologia, com alguns temas. Um exemplo, Cosmoética, é um tema que dentro de uma empresa Conscienciológica é discutido, é debatido. Então nós temos algumas empresas que também podem ter essa relação com MaxProEx. Mas MaxProEx não tem só relação com a empresa. MaxProEx tem relação com grupos de pessoas. Aqui nós temos a definição. Eu procurei deixar destacado aqui os slides de apresentação de uma maneira muito parecida com o verbete. Então nós vamos ter uma sequência que segue a sequência do verbete e com as seções também dos verbetes. Aí no caso, a primeira seção de um verbete é a conformática. Aí nós temos dentro da conformática definologia, sinonimia e antonimia. que eu vou estar explicando cada item deste. A Camargo aqui está perguntando Conscienvulgar. Isto é, não é intermissivista? Tem programação existencial? Não. No caso da Conscienvulgar, não. Realmente ela não passou por um curso intermissivo. É isso que caracteriza uma Conscienvulgar. E realmente ela pode ter algum propósito de vida. Algo que a pessoa lá vem... Às vezes isso é até o próprio... Tem uma consciência, um amparador que nós chamamos, que é o evoluciólogo. Ele orienta, às vezes, a família, onde que essa pessoa vai renascer, os amigos, para que se alcance determinados objetivos. Que facilite essa pessoa alcançar determinados objetivos. Mas não é uma consciência que passou por que nós chamamos curso intermissivo. Ela não estudou, não aprofundou o tema da vida dela, a próxima existência. Um curso intermissivo, a gente poderia usar como analogia, é algo muito parecido com a pessoa fazer um curso superior hoje. A pessoa faz um curso superior, ela se torna um profissional numa área específica. O curso intermissivo é algo que vai preparar ela para a próxima existência, para ela executar alguns trabalhos específicos. Então, a Consci-Invulgar, ela não passou realmente por um curso intermissivo. Não é uma pessoa que nós podemos chamar que tem ProEx. Ela tem alguns objetivos de vida para realizar, algum propósito de vida, mas não a programação existencial que nós denominamos, que nós usamos como objeto de pesquisa aqui na Apex. Ok? Aí nós temos, dentro da conformática, só voltando aí, Camargo, nós temos a escala evolutiva onde nós podemos identificar alguns patamares. Então, o pré-serenão vulgar, a pessoa, quem já tem, começa a desenvolver algumas pesquisas, ela vai saindo desse patamar. Já começa a se tornar isca lúcida. Então, você começa a avançar. Nós somos pré-serenão. Mas, o que eu estou entendendo aqui, a maneira como você está colocando a Consci-Invulgar é aquela Consci-Invulgar que ela é comum. Aí é que vem esse conceito de vulgar. Aquela pessoa que é comum. A pessoa que é comum, a grande maioria, realmente, não fez curso intermissivo. É difícil hoje precisar em percentual isso, estatística, mas, a grande maioria, a gente sabe, sim, mais de 90% não fez curso intermissivo da população. Aí, vamos lá. A alavancagem da ProEx é o ato ou efeito de a consciência intrafísica, com sim, elevar a execução efetiva da programação existencial, ProEx, até o patamar de indiscutível engajamento, entrosamento, integração, ajustamento, maturidade, articulação e ativismo. quando constata por si mesma os resultados gratificantes dos próprios esforços, potencializando a automotivação e a própria eficácia evolutiva. o que significa essa evolução, essa definição que tem relação com o tema que nós vamos estar discutindo? A alavancagem da ProEx é quando a consiga, ela realmente consegue se envolver com a ProEx. Ela consegue compreender a programação existencial e ela começa e ela começa a vivenciar a programação existencial e ela começa a não ter mais se é uma pessoa que fica com dúvidas a respeito. Ela começa, sim, a aprofundar o seu entendimento. Então, ela tem uma noção, ela tem uma noção de todos os detalhes da ProEx, que isso é algo que não é, sim, simples de ocorrer. Nós vamos descobrindo a programação existencial, ou seja, é algo que nós vamos construindo realmente todos os dias e dentro das nossas ações nós vamos aprofundando, recuperando contos, aprofundando assistência, nós vamos entendendo melhor, nós vamos ficando mais maduros. Só que a pessoa, ela começa a entrar nessa relação da programação existencial que ela começa a otimizar a sua vida com essa cultura proexológica. Aí nós chegamos nesse patamar que é da alavancagem da ProEx. Então, esse conceito da alavancagem é quando você utiliza de alguns recursos que te potencializam a programação existencial. E aí nós vamos estar discutindo um pouco sobre isso. Deixa eu ver aqui que tiveram algumas perguntas, eu vou ir respondendo só para a gente não deixar ir acumulando aqui. William, olá Will Denilson, minha dificuldade é a identificação da ProEx. Sinto que ela existe, mas não sei identificar ela direito. acho que tentativa e erro é um método pouco eficaz. Ok, William. Na realidade, o que acontece nessa identificação da ProEx, até nós temos um curso específico que trabalha com isso, que é o curso de identificação das diretrizes da ProEx. Eu não sei qual que é a sua cidade, de onde que você está localizado, mas a gente procura realizar esse curso tanto aqui em Foz do Iguaçu como também em Porto Alegre. A gente procura estar realizando esse curso em São Paulo. Então, nós temos em alguns locais. Ah, tá? Você colocou aqui que está no Rio de Janeiro. Nós estamos para agendar esse curso aí no Rio de Janeiro. Depois, se você quiser ao final mandar um e-mail para nós pelo site da Apex, tem ali contato arrobapexinternacional.org manda um e-mail que a gente pode estar divulgando depois para você. Nós estamos para fechar a data. A gente deve estar realizando essa atividade aí no Rio, possivelmente em setembro, a gente ainda não está bem certo, talvez novembro, para realizar esse curso aí no Rio de Janeiro, que ele é um curso mais aprofundado. Caso você não tenha nenhum curso introdutório de conciologia, é importante fazer também alguns cursos introdutórios. Nós também vamos fazer isso no Rio, e também no Rio de Janeiro tem o IPC, que tem bastante atividades no Rio. Nós procuramos trabalhar com essa identificação da ProEx. Para identificar, isso já daria um curso de umas dez horas. É difícil de eu tentar resumir isso aqui na conferência online em pouco tempo. Mas a pessoa, nós temos vários recursos para poder estar identificando. um ponto principal é a pessoa, um exemplo, para ilustrar, a pessoa identificar o que ela tem de pontos positivos, fortes, nós chamamos trafores. Os trafores, que são os traços forças da consciência, começam a mostrar alguns indícios da programação existencial dela. Aquilo que a pessoa faz de forma, que ela vem mais preparada, que ela faz de forma muito bem feita, e aquilo motiva a pessoa, tem uma relação com a programação existencial dela. Você não vai ter algo para fazer uma programação existencial de algo que você não tem a menor competência. Então, é algo que você, a tua programação existencial tem relação com aquilo que você sabe fazer. Eu acho que tem algumas informações que você tem que recuperar com, você tem que aprender, você tem que aperfeiçoar, mas são assuntos que normalmente te motivam. Então, isso é um dos pontos. Mas tem vários pontos que a gente pode ir identificando para fazer com que facilite a pessoa identificar. Na realidade, quem identifica a programação existencial é somente a própria pessoa. E nós temos, são indícios, são situações que nós vamos constatando, identificando, a pessoa vai se envolvendo cada vez mais com a programação existencial. Normalmente, você começa a realizar assistência para outras pessoas envolvidas que tenham relação com isso, porque a gente sabe que a assistência para outras pessoas é inevitável, isso faz parte de qualquer programação existencial. Então, a gente começa a se relacionar com isso, começa a desenvolver essas atividades, aí sim que a pessoa começa a recuperar cada vez mais com, chegando ao ponto de poder até ter uma lembrança de uma vida anterior, ter uma lembrança do curso intermissivo. Só que isso exige que a pessoa esteja fazendo atividades que tenham já relação com a programação existencial dela. Se a pessoa está muito fora, muito desviada da ProEx, é muito difícil dela recuperar contos. Primeiro, a pessoa tem que estar um pouco mais dentro das diretrizes da ProEx dela, isso facilita. Mas sempre existe exceção, a pessoa pode ter uma projeção lúcida, que ela sai fora do corpo, chega um amparador e fala uma série de atividades que ela precisa desenvolver. Então, isso pode acontecer também. A gente vai dando algumas diretrizes de como a pessoa pode ir recuperando esses contos. Agora, é um tema que dentro da Apex, muitas pessoas que nos procuram, tanto aqui em cursos como em atividades que nós fazemos, nós temos um serviço de apoio, que nós estamos fazendo aqui em Foz do Iguaçu, e a ideia também é começar a levar para outras cidades, onde a gente procura orientar, que é uma orientação proexológica, que é realmente para facilitar para que a pessoa consiga identificar a proex dela. E já é um atendimento personalizado com a pessoa. Isso é algo que aqui já em Foz, quem quiser vir para cá, já pode estar agendando que a gente consegue fazer isso. A princípio, não tem um atendimento que a gente chama pontual, não tem custo nenhum. Quando a gente vai realizar em alguma outra cidade, a gente procura divulgar para o cadastro que nós temos, aí sim é uma atividade que a gente só cobre o custo da ida das pessoas, do proexólogo. Mas é algo que não é tão comum de ocorrer em outras cidades. A gente procura fazer mais os cursos. E esse curso de identificação das diretrizes da proex que eu te comentei, aqui em Foz do Iguaçu, ele vai estar ocorrendo em 28 e 29 de agosto. No site da Apex, nós colocamos ali o nosso panorama de eventos. Então, caso alguém tenha interesse em mim em Foz, dia 28 e 29 de agosto, nós vamos fazer esse curso aqui em Foz. Mas nós já estamos acertando data para realizar em São Paulo e data para realizar no Rio de Janeiro e data também, a gente tem interesse de estar realizando em Porto Alegre. Só que isso deverá ocorrer agora no segundo semestre, eu acredito que mais para o final do ano. São Paulo, aqui nós estamos vendo para setembro. Espero aí ter respondido um pouco. Então, Trafores é uma forma. Aqui no tema alavancagem, nós vamos comentar algumas outras situações que ajudam a pessoa a compreender um pouco melhor a programação existencial dela. Então, ou seja, alavancagem, aqui nós temos o Sinonímia, Sinonimologia, que é o estudo das sinonimias. Então, nós temos alavancagem do rendimento evolutivo, arranque da programação existencial, potencialização da ProEx, integração total à realização da ProEx, maturidade proexológica, abertura do caminho evolutivo. Por essas sinonimias e pela definição que nós podemos estar compreendendo melhor sobre a alavancagem da ProEx, é quando a pessoa realmente começa a potencializar a programação dela. Ela já está mais madura, ela começa a realizar ações e atividades que tenham uma relação com a ProEx. Eu chamo isso de fluxo da ProEx, ou seja, a pessoa já entrou no fluxo da programação existencial dela. e isso vai potencializar muito, que é a alavancagem. Ela começa a fazer cada vez mais atividades relacionadas com a ProEx e isso vai promovendo uma alavancagem da sua ProEx. A antonímia seria o não engajamento na ProEx, o desengajamento da ProEx, incomplexa, imaturidade proexológica, ou seja, é o oposto, aquilo que a pessoa quando ela não está envolvida com atividades da programação existencial, estaria aí numa situação que a gente poderia chamar de desvio. Caso ela tenha feito um curso intermissivo, seria um desvio. Então, nós temos que estar promovendo uma série de atividades quando nós estudamos para isso. Nós tivemos um estudo aprofundado, traçamos um planejamento antes dessa vida intrafísica, então nós temos uma série de objetivos a serem alcançados. se eu estou realizando a ProEx, eu posso cada vez mais ir promovendo melhorias e enriquecendo isso, que seria alavancagem. Caso eu desvie e deixe de fazer os meus objetivos, eu estou numa situação que a gente chama de desvio mesmo, desvio da ProEx. Fatuística. Aí nós temos várias fatuísticas, procurei selecionar algumas, não estão todas, mas o número está um número bem considerado aqui de fatologia. Nós vamos ver vários itens. Minha ideia é ir aprofundando, discutindo alguns desses itens. Vocês vão ver que isso é bem interessante porque o tema é bem rico. Dentro da fatologia, nós temos a alavancagem do empreendedorismo evolutivo. O que é isso? É a pessoa, o empreendedor é algo muito discutido pelas empresas. Eu mesmo, minha formação sou administrador. o empreendedor, nós estudamos muito isso dentro da administração. É aquela pessoa que precisa fazer um projeto, ela se organiza, ela mobiliza, ela se planeja, ela começa, ela implanta o projeto e ela coloca aquilo para funcionar. Esse é o empreendedor. Então, no caso relacionado à alavancagem, é quando você começa a promover empreendedorismo, exercer esse empreendedorismo dentro de projetos relacionados à evolução. Então, você começa a realizar atividades relacionadas ao processo evolutivo. Exemplos. A pessoa, às vezes, ela cria uma instituição consciência sociocêntrica. Ela escreve um livro relacionado ao estudo da evolução. Ela começa a desenvolver uma pesquisa relacionada à evolução. Ela começa a assistir um número maior de pessoas. Então, para isso, de repente, ela tem que montar uma instituição para promover essa assistência. Isso é o empreendedorismo evolutivo. Uma pessoa, quando ela está relacionada com a programação existencial dela e ela já começa a desenvolver essa programação, ela começa a potencializar projetos. Isso é uma alavancagem da ProEx. Ela vai fortalecer cada vez mais a sua programação existencial. Deixa eu ver aqui. A Camargo fez uma pergunta aqui. Qual é o trafar e o trafal do intermissivista desmotivado insatisfeito que está no impasse, na dúvida, na incerteza de alavancar a ProEx? Ok. Trafar, trafal do intermissivista desmotivado. Primeira coisa que nós temos que saber é se a pessoa já compreende realmente a programação existencial. Você não pode exigir algo de uma pessoa se ela está começando a conhecer. Então, nós temos que entender isso. Por quê? Nós temos, dentro da programação existencial, nós temos que observar também que existem atenuantes e existem agravantes também. Então, a partir do momento que a pessoa de repente está morando em um local que ela tem dificuldade de acesso às informações, isso são atenuantes. De repente, a pessoa nasceu no interior, numa cidade do interior e realmente tem dificuldade de acessar a informação. Ou, às vezes, nasceu no meio de uma família muito pobre. Isso são atenuantes. Mas, uma pessoa não quer dizer que é atenuante. Não quer dizer que se a pessoa tem um objetivo para realizar, se ela não cumpre o objetivo, ela não vai cumprir, ela vai estar desperdiçando a vida dela. Isso é um fato. Então, mas que tem atenuantes, existem, existem atenuantes. A pessoa pode ter uma doença, são atenuantes. Agora, existem agravantes também. O agravantes é o oposto. É quando a pessoa tem oportunidade, ela tem informação e não está fazendo nada. Isso já é agravante. Por quê? A pessoa já tem o conhecimento, já tem maturidade, já sabe o que fazer, aí ela precisa desenvolver isso. Aí eu já diria que o principal trafar talvez seja a pessoa realmente se motivar, falta às vezes até de vergonha na cara da pessoa se motivar e se mobilizar para fazer aquilo que ela já sabe que precisa ser feito. Não é muito, principalmente a pessoa criar vergonha na cara mesmo e arregaçar as mangas e começar a trabalhar. É lógico que para isso às vezes a pessoa tem que se reorganizar a sua vida, tem que melhorar um pouco a questão de disponibilidade, mas a pessoa pode sim tomar a decisão e já começar a se organizar. Isso que a gente chama de vontade. A pessoa não deixa para depois, se ela já sabe o que tem para fazer ela já começa a se organizar e já começa a fazer. Então se a questão de desmotivação, fato de estar insatisfeita, a pessoa começa a superar isso, se ela começa a se envolver com a programação existencial. É interessante observar o que está ocorrendo e o que está levando a pessoa a ter desmotivação, ter insatisfação. Isso é interessante a pessoa aprofundar. Nós temos dois casos quando vem pessoas aqui que nos procuram aqui em Foz do Iguaçu. Nós temos casos que nós sabemos que é uma orientação de ProEx, que nós atendemos aqui, que eu estava comentando, que nós temos no serviço de orientação ProExológica. Agora, tem pessoas que também já não seriam um trabalho de orientação ProExológica. Às vezes, é uma pessoa que tem que fazer um trabalho que está mais relacionado com consciência de terapia. Às vezes, são situações que estão ocorrendo, pode ser trafar, que pode promover essa desmotivação e essa insatisfação. Às vezes, com a consciência de terapia, a pessoa começa a identificar melhor isso. Às vezes, tem até situações extra físicas, às vezes, tem conceitos envolvidos, assediadores, que a própria consciência de terapia consegue identificar e promover esse auxílio. Aí, a pessoa acaba compreendendo isso e se motiva melhor dentro da ProEx. Então, nós temos que observar qual é o caso. Então, no caso que a Camargo perguntou, é interessante identificar isso. Qual é a situação? Será que a situação está relacionada só com o ProEx, que a pessoa não está identificando? Ou seja, a pessoa ainda não tem informação? Será que, de repente, a maturidade, o entendimento ainda está inicial? A pessoa ainda acabou não se engajando? Mas, pode ser que são situações que a pessoa precisa realmente ir na consciência de terapia fazer esse ajuste. A pessoa faz, porque a consciência de terapia promove a autoconsciência de terapia. Eles são facilitadores para que a pessoa promova a autocura. Porque, às vezes, a pessoa tem uma situação ali, às vezes, é algo relacionado com psicologia da pessoa que promove essa desmotivação, essa insatisfação. Pode até ser algo físico mesmo. Nós temos casos de pessoas que têm bipolaridade, que é algo físico. Às vezes, a pessoa vai ter que tomar remédio para poder parar de ter essa oscilação de humor. Então, nós temos que estar identificando melhor isso. Agora, aí, realmente, é observar qual é o item. Eu teria que saber mais informações. não dá para definir um trafário e um trafal específico, único. É impossível isso. Mas, a pessoa, ela deve procurar se isso, às vezes, mexe com a pessoa. Ela já começa a entender isso e ela já entende essas ideias. Um exemplo, da concienciologia, ela já compreende o paradigma consciencial. Isso, ela sabe que o caminho é este. Aí, às vezes, a pessoa, ela realmente já deve procurar ajuda. ou quando a gente faz alguma atividade fora ou quando estiver aqui em Foz. Aqui em Foz facilita que nós temos muitos atendimentos, tanto pela PECS como pela OIC, que trabalha com consciência de terapia. Fora, aí, depende um pouco da agenda que a gente tem que se organizar para poder estar realizando a atividade. Então, vamos lá. A alavancagem pessoal policármica, que também é uma situação onde a pessoa começa a fazer assistência não só para ela, não só para o grupo próximo dela, mas também para outras consciências que ela nem tem conhecimento. São pessoas que ela ajuda realmente pelo fraternismo em relação às outras pessoas. E isso é uma característica relacionada com a alavancagem da PROEX. Vai potencializar a programação existencial pessoal. Reengajamento nos trabalhos negligenciados, quem começa a se envolver com a PROEX, isso cada vez mais ela começa a pegar às vezes algum tema, algum trabalho que é para ela desenvolver e ela deixou passar em uma determinada época. Então, ela retoma aquele trabalho e consegue desenvolver e consegue às vezes ajudar, fazer assistência, às vezes é um texto que ela tem que escrever sobre um determinado assunto que uma época ela já era para ter feito e ela deixou de fazer. De repente, passam-se 10 anos e ela retoma o tema, escreve e acaba promovendo ajuda a muitas pessoas. Troca da zona de conforto pelo nível de excelência do empreendimento libertário. Então, a pessoa deixa essa zona de conforto, ela começa cada vez mais a se envolver com atividades, com projetos relacionados à evolução, que é aquela ideia do empreendedorismo evolutivo. Há assenhoramento pessoal das rédeas da programação existencial, então, ela toma consciência da sua programação existencial e toma conta, direciona. Então, porque o ProEx é um planejamento que ela tem seus objetivos e suas diretrizes básicas. As pessoas, algumas pessoas já têm isso, como se a gente chamasse de intuição, já têm algumas ideias básicas do que ela precisa fazer. Então, ela começa a tomar conta disso, ela começa a se organizar, ela começa a ter uma vida planejada, ela começa a traçar objetivos para que alcance aquilo que ela já se interessa como meta. Então, ela começa a tomar conta da sua programação existencial. Neocritérios de ajustamento de precisão evolutiva. Então, a pessoa dentro da ProEx, ela começa a estabelecer novos critérios, que seriam os neocritérios, relacionado à precisão dentro da evolução. Então, metas, que tipo de metas, indicadores que nós podemos utilizar. Então, você começa a estabelecer alguns princípios também de conduta, que tem relação com cosmoética. Você começa a ir qualificando isto. O que é interessante quando a gente estuda ProExologia, mesmo quem já está há muito tempo dentro da Conceologia, Conceiologia, a pessoa, eu particularmente comecei os cursos de Conceiologia em 93, e eu sou professor desde 94. Então, a gente, cada vez mais, todo ano, a gente repensa isso. A gente começa a ter uma precisão cada vez maior. Por quê? É uma questão da maturidade, o entendimento vai se tornando cada vez mais diferenciado sobre um determinado tema. e a gente amadurece mesmo como pessoa, a gente vai amadurecendo. A vida, ela acaba nos promovendo esse amadurecimento. Então, a gente estabelece sempre novos critérios. Então, dentro da ProEx, isso potencializa cada vez mais. Deixa eu ver aqui uma... William, estou entendendo que a alavancagem proexológica implica, percebemos, que mais sincronicidades se fazem presentes. Você pode comentar sobre sincronicidades e proex? Sincronicidade, quando a gente trata dentro da conscienciologia, isso até é uma pergunta muito interessante, William. Eu acho que está bem relacionado ao tema. Aqui, inclusive, ao longo da apresentação não tem esse conceito de sincronicidade, mas ele tem uma relação direta que é com os indicadores que eu comentei um pouco. Essas sincronicidades é um fenômeno que tem uma relação dentro da conscienciologia que nós estudamos. que quando começam a ocorrer situações que, de repente, são inusitadas e que têm a relação com o tema. Isso são as sincronicidades. Eu até acho que isso é um dos indicadores dentro da Proex. A pessoa, ao longo da Proex, ela entra no trabalho, no engajamento da sua programação existencial pessoal. é inevitável que ocorram sincronicidades. São situações inesperadas que têm relação com aquilo que ele está trabalhando. O que é importante é a pessoa identificar as sincronicidades, porque ele é um fenômeno e muitas vezes as pessoas não identificam esse fenômeno. Citar um exemplo. Comigo, eu tenho algumas sincronicidades com uma cidade que é a minha cidade de origem, a cidade onde eu nasci. São situações que quando ocorrem relacionadas com essa localidade, normalmente eu sei que são indicadores da programação existencial. Às vezes é um local onde eu deveria estar, são pessoas com quem eu deveria estar naquele momento. É um fenômeno que a pessoa deve saber identificar isso. Eu, no meu caso, pessoal, eu identifico muito relacionado com essa cidade onde eu nasci. Eu já tive vários, vários fatos que ocorreram na minha vida que estão relacionados com isso. Outras pessoas é número. A pessoa pode ter um número. Aqui o professor Valdo mesmo, ele relata que com ele é o número 11. Às vezes ocorre, ele vai tomar uma decisão, de repente ele observa o número 11 e aquilo se torna um indicador demonstrando que a decisão está correta. mas é algo que ocorre de forma muito espontânea, não é algo que a pessoa promove. A sincronicidade é algo totalmente espontâneo, é algo inesperado, você não tem a menor noção que aquilo vai acontecer e ocorre. citar um exemplo, mais um relacionado com essa cidade para vocês entenderem. Eu fui dar um curso esses tempos pela Apex, estava em Curitiba e a pessoa que estava ajudando na organização do curso lá na sala, ela era nascida na mesma cidade onde eu nasci. Só que isso é algo totalmente inesperado que ocorreu ali durante o curso. E uma outra pessoa que faz um trabalho também nessa cidade. só que isso eu já observei e ocorrei em vários momentos ao longo da minha vida. Em locais por onde eu passei, onde normalmente eu tinha alguma relação com a Concienciologia, que eu já trabalho há um certo tempo com a Concienciologia e que eu pude observar isso. Então, esse é um tipo de fenômeno. Tem pessoas que vai ser com números, com outras pessoas, às vezes a pessoa vai ter sincronicidade com livros, com reportagens, o que eu acho interessantíssimo é a pessoa conseguir identificar isso. Aí, relacionado com a alavancagem da ProEx, se nós estamos fazendo algo que a nossa atividade tem relação com a programação existencial, é inevitável que ocorra indicadores que demonstrem que eu estou fazendo que tem relação com a minha programação existencial. Isso eu considero como algo inevitável. é uma hipótese que eu tenho que eu acho que a pessoa tem como identificar. O que vai é a pessoa conseguir identificar esse fenômeno. Às vezes levam anos. Às vezes a pessoa uma sinalética a pessoa às vezes leva 5, 10 anos para identificar uma sinalética. Então, a sincronicidade também é um fenômeno que pode levar muito tempo para a pessoa identificar. mas é inevitável que acontece. Então, cada vez mais que a pessoa está fazendo a programação ela vai começar a identificar cada vez mais isso. Eu vou ir avançando aqui um pouco. Espero ter respondido ao questionamento, William. Qualquer coisa você pode estar retomando o questionamento. Ali como fatuística ainda, fatologia. a condição da GESCOM pessoal em pleno desenvolvimento da PROEX também, ou seja, a pessoa começa a realizar uma gestação consciencial que tem relação com a programação existencial. Isso é algo que vai provocar uma alavancagem na sua programação existencial. Então, a pessoa começa a escrever um livro que tem relação com a conscienciologia, que é o tema, o nosso objeto aqui de pesquisa. A pessoa começa a aprofundar o tema de pesquisa. É lógico que esse aprofundamento na pesquisa vai provocar um maior entendimento, um maior aprofundamento. Ela vai começar a buscar novas informações em outros livros, em outros pesquisadores. vai cada vez mais aprofundando o entendimento. Então, uma gestação consciencial, quem mais aprende é quem faz a gestação. Isso é inevitável. Tem uma relação direta com a alavancagem da PROEX. A cosmovisão clara dos próprios deveres. A pessoa começa a identificar cada vez mais quando está relacionada com a programação existencial, quais são os seus deveres. Nós temos deveres como consciência. Nós estamos dentro de uma sociedade. Nós temos deveres com as outras pessoas. Nós temos deveres com quem nós nos relacionamos diretamente ou indiretamente. Nós temos deveres com o nosso planeta, que nós estamos aqui. Ou seja, você tem que ter um dever, o respeito ambiental é um dever numa consciência. Então, nós começamos a identificar isso cada vez mais. A competência integrada no mandato evolutivo. Você começa a identificar quais são as competências relacionadas à programação existencial. Ou seja, algo que esteja relacionado com... São situações que você deve realizar dentro da programação existencial. Isso vai ficando cada vez mais claro. Então, contextualizar melhor isso. Quando você pega um cargo, o cara é diretor geral de uma determinada empresa. Ele tem uma série de competências. Ou seja, são atividades, tarefas que competem àquela pessoa. Então, você também, como programação existencial, você, tua proex, individual, você tem uma série de competências. Compete àquela consciência para ela realizar. Então, essa competência integrada, tanto dela como com essas relações com o meio, ela começa a identificar. E cada vez mais. E isso, a alavancagem da proex começa a promover. Ou seja, ela começa a se envolver cada vez mais com a programação existencial. A retomada das obrigações evolutivas. A pessoa retoma aquilo que realmente é de competência dela. Tem uma relação direta com esse conceito anterior. Porque se aquilo é de competência dela, é uma obrigação que ela tem que fazer. Às vezes, expor uma determinada ideia dentro de um determinado país pode ser a competência daquela consciência. Ela que deve levar aquela ideia à frente é uma obrigação dela. O avanço cosmoético da proex pessoal. A alavancagem promove esse avanço. Isso daí tem uma relação direta. A ultrapassagem do gargalo dos pesados empecilhos da vida intrafísica. tem uma relação com a Adriana que tinha comentado antes que seria essa questão do gargalo. Às vezes, a vida intrafísica nos dificulta realizar a programação existencial. São os gargalos que nós encontramos. Até o Rodolfo citou a questão da recuperação de cons, o restringimento. São gargalos. e na alavancagem quando você começa a desenvolver a proex, você começa a se envolver cada vez mais com ela e fazer temas, tarefas, atividades relacionadas à programação existencial, você começa a superar todos esses gargalos que a vida intrafísica acarretam. A recuperação de cons é um deles. Nós temos que educar esse corpo porque esse corpo, a consciência é muito antiga, nós não temos nem como precisar uma data da origem de cada consciência. Só que esse corpo não, esse corpo nós temos data, nós temos data de nascimento e que ele vai durar ali uns 100 anos e vai ocorrer a dessoma. Então, numa outra próxima vida nós vamos ter um outro corpo que seria um novo soma. E nós temos esse gargalo que é recuperar, trabalhar esse corpo, recuperar a memória, saber trabalhar com ele, utilizar uma boa comunicabilidade, uma boa lembrança que seria a memória de fatos, de pessoas, situações, resgatar memórias de outras vidas, que é aprender a usar a memória. Então, nós somos gargalos da vida. Sem falar dos outros gargalos mais básicos, que é de sobrevivência mesmo. Saber conseguir ter uma boa alimentação, um bom crescimento, uma boa educação, são gargalos. quem normalmente está relacionado com a ProEx cada vez mais vai se superando. Ocorre o fato da pessoa fazer uma programação existencial, como tem outras pessoas envolvidas com quem nós nos relacionamos, ninguém tem uma programação existencial para ficar isolado. Nós nos relacionamos com muitas pessoas. Isso acaba também promovendo uma abertura de portas. Outras pessoas com quem nos relacionamos, que tem uma relação com a ProEx elas acabam promovendo ações, oportunidades que fazem com que ocorra essa superação também de empecilhos da vida intrafísica. Os pontos cegos na execução da ProEx pessoal, também a pessoa começa a superar. É natural ainda a pessoa quando começa a realizar pesquisas sobre programação existencial, conscienciologia, é natural que a pessoa tenha temas que ela ainda não entende e que ela vai entendendo ao longo que ela vai executando as atividades. Então, você começa a ter teática, que nós chamamos teoria e prática. Você entende teoricamente e tem a vivência. A vivência promove um entendimento muito mais aprofundado que a teoria. Então, nós temos que estudar os livros, toda a teoria, os conceitos. É fundamental que a gente estude esses conceitos, porque isso é o mais fácil. A leitura, o entendimento teórico é o mais fácil. O mais difícil é ter realmente a vivência e saber contextualizar a teoria para a prática. E aí sim nós vamos estar aprofundando os temas. A viragem de mesa também é um outro item da alavancagem. A pessoa, de repente, precisa fazer uma mudança grande na sua vida e ela consegue promover essa mudança, às vezes uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, a partir do momento que ela começa a desenvolver, ela está muito engajada na ProEx. só pedir uma coisa aqui para o nosso colega que está ajudando aqui. Outros itens também. A fatologia, como eu tinha comentado com vocês, nós temos vários itens de fatologia. São itens bastante interessantes, porque são temas, a fatologia são fatos que estão relacionados com a alavancagem da ProEx. Então, o verbete, quando ele é desenvolvido, o verbete da Conceciologia, no início é trabalhado o tema, que seria o conceito básico, a definição, sinonimia, antonimia. Depois, dentro da fatuística, nós temos as fatologias, são fatos relacionados. Então, é bem interessante ir observando esses itens e tentar entender esses conceitos. Deixa eu ver aqui o Wagner. Podemos dizer que a nossa principal ProEx é a superação de traços negativos de personalidade e o aprendizado de tudo que podemos aprender e que tenha reflexo na nossa vida. Não é somente superação de traços. O principal tema relacionado à nossa ProEx é realmente alcançar o objetivo que nós temos. Então, nós temos alguns objetivos para serem desenvolvidos dentro dessa existência, dessa vida e alguns deles estão relacionados com superação de trafares, que são os traços negativos que você colocou ali, mas não é apenas isso, não. Às vezes, realizar, um exemplo, escrever um livro, isso não tem nada a ver com traço negativo. A escrita de um livro para promover esse crescimento para as outras pessoas, nós estamos promovendo assistência para as outras pessoas. Ser professor, igual aqui, eu estou promovendo uma conferência, eu estou sendo um professor aqui. Isso não tem nada a ver com traço negativo. Então, nós temos vários, aí no caso seriam trafóres, são traços forças, são positivos, que nós podemos utilizar para realizar a ProEx. Então, o principal de uma ProEx são os objetivos que eu pretendo para esta vida. O que eu quero nessa vida? Quais são as minhas metas? Isso sim é o principal da ProEx. Então, não é a superação só de trafares, não. Até, inclusive, alguns trafares nossos, nós não conseguimos superar nesta vida. Às vezes, nós vamos conseguir só começar a iniciar o trabalho, nós vamos conseguir superar, às vezes, depois cinco vidas. Não é algo tão simples assim. a questão da aprendizagem que tem tudo reflexo na nossa vida, isso sim. Toda aprendizagem que nós vamos tendo ao longo da vida realmente vai ter um reflexo. O ideal é você saber aprender coisas boas, porque também existem aprendizagens que são inúteis. A pessoa aprender a atirar é uma aprendizagem que a pessoa tem que é totalmente inútil. vai ter reflexo na vida? Vai. Negativo. Então, tudo aquilo que a gente aprende realmente tem reflexo. Alguns podem potencializar, que é o tema, que é a alavancagem da ProEx, ou podem também servir de desvio. Então, você tem que identificar, ter discernimento daquilo que você está aprendendo, o que é útil e aquilo que é inútil. Espero ter respondido aí, Wagner. Mas é só, não é apenas trafares, tá? O Glauber colocou que a ProEx pende mais para o geral ou mais para o específico. O que você quer dizer com o geral? O que você quer dizer com o específico? Isso é bem, é muito amplo, tá? A ProEx, a pessoa tem objetivos para realizar, sim. Ela tem, igual a que a hora eu comentei, de trafares, tem trafares também, trafais. trafares é traço-força, trafares, traços-fargos. E trafais são traços faltantes. A pessoa, ela pode listar isso. Então, você pode chegar lá e identificar 30 trafares, 25 trafares, 40 trafares. A pessoa faz a listagem, isso vai ser diferente de pessoa para pessoa e dependendo da época, ela pode aprofundar essa lista. Então, o que vai ocorrer? Você, com a tua programação existencial, você tem uma relação direta com isso. Então, você sabe aquilo que você tem mais facilidade, você sabe aquilo que te fortalece, que você vai ter um desempenho melhor, se você for pegar aquilo para fazer. E você sabe que tem situações que você tem dificuldade, que você vai tentar superar os trafares. O ideal é você usar um traf-força para superar um trafar. Então, você pega aquilo que você tem, que você é muito bom, você vai, aos poucos, superando aquilo que você tem mais dificuldade. Então, a ProEx, ela vai se utilizar disso. Deixa eu ver aqui que o Glauber complementou, depois eu volto ali no questionamento da Adriana. Glauber, por exemplo, a ProEx pode ser escrever um livro ou escrever um livro sobre tal tema. Olha, isso daí tem uma relação muito grande com o que a pessoa precisa fazer. óbvio que aqui nós, a gente coloca nós aqui na Conceciologia, nós estudamos muito temas relacionados que tem uma relação direta com o curso intermissivo. Então, são temas, para psiquismo é um exemplo que eu já comentei, que eu já citei. A ProEx, o estudo de ProEx, ele é um tema que é objeto do curso intermissivo. Quando a gente estuda temas relacionados a Conscienciologia, que é o estudo da consciência, ou seja, são temas relacionados com a pesquisa da consciência da pessoa, como consciência, não só nessa vida, mas envolvendo várias vidas, que é o paradigma consciencial, várias dimensões, com certeza esse tema é um tema mais avançado. Vai ter uma relação direta com a ProEx, porque são temas relacionados com o curso intermissivo. Isso é um fato. Agora, não quer dizer que também a pessoa não tenha que escrever outros tipos de livros. Às vezes, aquela pessoa teria que estar fazendo um livro sobre politicologia, sobre política, que aquele tema vai ajudar a esclarecer várias pessoas. Ou a pessoa precisa escrever um tema sobre educação ambiental, que aquilo que ela vai escrever é algo que está faltando no entendimento da sociedade. necessidade. Então, o tema pode ocorrer diversas formas de tema. Então, o que é importante é a pessoa identificar aquilo que tem relação com a ProEx dela. Então, às vezes, a pessoa, realmente, a ProEx dela tem relação com a política, que ela vai fazer um nível relacionado com esse tema afim. Temas relacionados com Conscienciologia, a gente já entende que são temas estudados no curso termicível e que, com certeza, vai ter relação com a ProEx. Só que, essa sutileza do que escrever é que não é tão simples, porque, às vezes, a pessoa tem que escrever sobre Conscienciologia, tudo bem, mas, às vezes, a pessoa precisa escrever sobre outros temas e ela não escreve. Aí é um desvio. Às vezes, nós conhecemos pessoas, alguns até voluntários, que são pessoas, às vezes, juristas, estudam já o direito há muito tempo, têm um conhecimento muito aprofundado do direito. Essa pessoa, ela tem responsabilidade com aquilo que ela já tem de conhecimento. Às vezes, ela tem que escrever um livro, um ou mais, sobre o tema do direito. É lógico que ela não pode ficar presa. O que é interessante, se ela já conhece temas relacionados com o processo da evolução, no caso, nosso objeto aqui na Conscienciologia, que ela busque também já começar a escrever sobre Conscienciologia. Isso vai ampliar o entendimento dela, porque senão a gente começa a fazer só temas relacionados à vida intrafísica. Agora, direito, que é a política, responsabilidade ambiental, responsabilidade social, tudo isso são temas que vão ter relação não só nessa vida, com as outras vidas também, que é o uso correto do nosso planeta. Então, nós temos que observar isso, são temas bem interessantes, mas não é tão fácil essa questão de definição de tema. Eu comentei do curso Identificação das Diretrizes, que nós promovemos aqui na Apex, um dos exercícios é identificar qual o público-alvo assistencial. Então, qual é a tua ProEx, porque cada pessoa dentro da sua ProEx, qual o público-alvo que ela pretende fazer assistência. E, quando a pessoa consegue identificar isso, ela vai começar a clarear melhor a sua programação existencial. Então, ela vai começar a entender melhor essa questão do tema que ela tem para desenvolver de pesquisa. Então, não existe uma regra. Isso depende muito da pessoa. Aí, deixa eu ver aqui o que mais, que eu vi que algumas pessoas, tanto Wagner como outras pessoas fizeram outras perguntas aqui. Deixa eu ver aqui o que mais. Adriana Oliveira, que eu, aquela hora, respondi do Glauber. Eu vou retomar as outras que já tiveram várias aqui. A atração pelo belicismo me parece, às vezes, uma forma de expressão de agressividade. O que acho? com certeza. Belicismo, tudo aquilo que é bélico, que envolve provocar um mal para uma outra pessoa, tanto usando uma arma ou, às vezes, usando a própria voz verbal, agressão física, o próprio uso de videogame com aqueles joguinhos que ficam matando um monte de personagens, filmes violentos, que tem um excesso de violência. isso já demonstra a questão do belicismo. Para isso, foi muito pesquisado, o professor Waldo publicou o livro Homo Sapiens Pacíficos, que é bem interessante, onde ele aprofunda esse tema, que é a questão do belicismo, que daí ele entra na questão da agressividade. É bem interessante que quiser aprofundar essa pesquisa, vale a pena, é um livro interessantíssimo nesse sentido. Aí, vamos lá, Wagner. Então, estamos dentro da nossa proex desde a ressoma. O que muda é a consciência disto e o trabalho que deixa de ser feito somente pelos amparadores e passa a ser feito por nós mesmos conscientes. Eu vou continuar aqui o teu questionamento, tá? Quando disse em aprender, é sobre tudo que podemos usar nessa e na próxima vida, e que serão úteis como energia, projeção, direito, política, educação, histórico, economia, administração, linguística. Perfeito, é isso mesmo. São temas que são úteis, que realmente vai nos facilitar. Esses temas úteis é o que promove a alavancagem cada vez maior da proex, tá? Perfeito. Muito boa a colocação. Então, nesse caso, desde a ressoma, sim, na verdade, a existência, a proex é um planejamento. É como se fosse um... São tratados, acordos que nós fazemos em primeiro lugar conosco, tá? Então, antes de ocorrer essa ressoma, antes de eu ter esse corpo físico, eu faço esse planejamento lá no curso intermissível. É... Por quê? Com base com alguns estudos, na rememoração de outras vidas, identificar situações que são interessantes pra essa vida eu aprender, interagir com pessoas, tá? Então, eu faço um acordo, em primeiro lugar, comigo mesmo. antes da pessoa renascer com a própria pessoa. E também um acordo também com outras consciências. Eu faço acordo com o amparador que vai estar também auxiliando na programação existencial, acordo com outras consciências que de repente a gente vai se encontrar ao longo da vida. Então, existem esses acordos. Então, a programação existencial é um planejamento que já existe quando ocorre ressoma. A programação existencial foi feita. Então, a programação existencial é um planejamento que eu posso ir recuperando essa proposta o tempo todo. Não é algo que eu vou achar, assim, encontrar uma ideia, recuperar, não é isso. São nossos atos, a nossa existência nesta vida que faz com que eu identifique a programação existencial, ou seja, que eu identifique o meu planejamento. então eu vou realizando as ações. A ProEx é o planejamento e as ações seria recuperar esse planejamento e às vezes ampliar, atualizar todo o planejamento. Quando a gente pega uma empresa e faz um planejamento a gente tem que ir aos poucos identificando. Será que esse planejamento eu estou indo para o caminho correto? Será que tem que fazer algum ajuste? Isso ocorre com a programação existencial. A pessoa vai fazendo esses ajustes até chegar um ponto ao final que a pessoa se torna completista. É aquela pessoa que realizou a programação existencial. Ela conseguiu cumprir tudo aquilo que ela se planejou. Mas muito boa depois, Wagner, foi bom você clarear a questão do aprendizado que é isso mesmo, é um aprendizado útil. Eu quis só destacar que existem várias formas de aprendizado. Foi muito boa a sua colocação. A Rogiana Santa Catarina com relação ao slide em tela poderia falar um pouco mais sobre o terceiro tópico, a reconciliação entre pessoas desavindas. É que eu ainda não tinha exposto esses itens, deixa eu expor que eu fui respondendo as perguntas. Então vamos lá, na fatologia depois eu vi que a Adriana também fez uma outra pergunta e o Wagner também eu já retomo as perguntas para estar respondendo. Aí tem ali de fatologia autoinclusão na microminoria da frente progressiva, ou seja, a pessoa que está relacionada, está realizando a programação existencial. Ela começa a se incluir numa microminoria mesmo, porque são poucas pessoas que fazem programação, que estão cumprindo a programação existencial, até porque são poucas que possuem uma programação existencial mais técnica, realmente isso é, ainda é exceção na Terra, e sua tendência é ampliar cada vez mais. Então a pessoa começa a se envolver mais nisso. O ponto de não retorno, o que é isso? A pessoa chega num certo momento que ela começa a realizar a programação existencial dela, que ela não tem mais como voltar para trás, ela não questiona mais, ela não tem mais certas dúvidas, então é o ponto que a gente chama de não retorno, a partir desse momento é daí para frente. Eu, no caso, citando como exemplo, me usando como cobaia, eu já estou na conciologia há muitos anos, tem certas dúvidas que eu não tenho há muitos anos. eu observo às vezes pessoas na atualidade que têm algumas dúvidas, mas isso é natural, isso faz parte, é lógico que quando a pessoa está num momento que ela não tem tanto conhecimento, ela ainda não vivenciou muitas coisas, é natural, mesmo ela sendo uma pessoa de idade, é uma informação às vezes nova para ela, a conciologia. É natural ela ainda ter algumas incertezas, ter algumas dúvidas, isso faz parte do próprio amadurecimento. Mas chega um momento que a pessoa supera isso totalmente, aí ela seria o ponto de não retorno, ela não tem mais, é muito difícil daí a pessoa inclusive chegar ao ponto de desviar a programação existencial. Ela pode, às vezes, não conseguir cumprir algumas etapas, mas o desvio já começa a se tornar muito difícil. Nunca dá para a gente falar que é impossível, porque tudo pode acontecer, mas vai se tornando muito, muito difícil. A reconciliação entre pessoas desavindas, que foi até o questionamento ali da região rogiana. Nesse caso, nós começamos a promover reconciliações entre pessoas, porque nós temos período de reconciliação e recomposição. São pessoas onde nós não nos, temos algumas dificuldades de relacionamento. Isso pode ter acontecido tanto nessa vida, mas normalmente já vem em uma raiz anterior. Então, são pessoas com quem nós vamos acabar nos encontrando, pode ser dentro da família ou pessoas em outros grupos, onde a gente começa a promover essa reconciliação. Ou seja, quando a pessoa está dentro da PROEX, da programação existencial dela, ela acaba se mobilizando para fazer essas reconciliações. Ela já começa a deixar os conflitos de lado e ela começa a promover reconciliação. Espero ter respondido o que você estava mais interessado em saber sobre isso. tem um livro da professora Amalo Balona que ela aprofunda esse tema de pesquisa. Naquele site que eu coloquei no início, www.shopcons.com.br você consegue até adquirir esse livro da Amalo Balona sobre reconciliação. É um livro interessantíssimo onde ela aprofunda esse tema de pesquisa. Ela fez essa pesquisa durante muitos anos. Realizou vários cursos relacionados a isso. Então, para você entender melhor esse tema de reconciliação é interessante. Sugiro a leitura desse livro. Deixa eu ver o restante das perguntas e já retomo aqui os slides. Aí o Wagner colocou aprender pensando na utilidade nesta e nas próximas cinquenta vidas. Ok, na verdade a gente vai usar realmente para alguns aprendizados mas vamos usar para muitas existências. Um exemplo, a pessoa começa a aprender e a dominar a projeção lúcida. Você vai usar isso para a pessoa quando ela aprende começa a praticar isso com uma rotina que aquilo se torna uma forma muito natural para ela com certeza ela vai conseguir rememorar em outras vidas. Adriana Oliveira na verdade na verdade talvez não seja a agressividade que vincula uma pessoa a uma arma por exemplo e sim um passado simpático a ela as armas a pessoa a gente tem que lembrar que a sociedade nossa isso tem uma relação sim que você colocou a nossa sociedade ali no século 19 século 18 próprio século 20 que nós tivemos a primeira e a segunda guerra mundial nós sempre estivemos envolvidos em períodos de muita luta muitos conflitos então as pessoas elas ainda tem uma uma relação muito grande com essas questões agressivas armas isso é até algo que foi comum antigamente era comum uma pessoa portar uma arma a diferença é que quando uma pessoa começa a estudar mais o conceito de paradigma consciencial ela começa a entender melhor isso começa a chegar a um ponto de fazer um curso intermissivo ela supera totalmente isso a pessoa que tem curso intermissivo ela não não cabe a pessoa usar uma arma ou usar de agressividade é algo totalmente incompatível aí até um tema de pesquisa também que foi do professor Waldo que é a questão das serias com os béis que são consciências bélicas ele escreveu dois livros teve o Reurbanizados onde ele trata a questão das com os réus e teve o Pacíficos onde ele trata as com os béis então nós compreendemos melhor esses tipos de consciências que tem uma relação com a parte bélica a parte de agressividade então é algo mais patológico isso não tem nada a ver com quem fez curso intermissivo a pessoa não chegou a esse ponto mas que existe uma série de consciências que tiveram nas outras vidas brigas envolvidas em guerras e que estão nessa vida agora ressomada que por isso tem essa relação com o lado bélico isso tem nós temos que saber nós vivemos nessa sociedade nós temos que saber conviver com isso e ao mesmo tempo saber se cuidar saber não entrar nesse meio que aí seria um desvio total da ProEx a Camargo coloca alavancar a ProEx pessoal pela correção de rota do autoenfeitamento lúcido exemplarista seria uma prioridade um primeiro passo para se engajar na ProEx no caso do intermissivista sim você corrigir até um item que um pouco mais para frente eu comento sobre isso seria a Resex quem já tem uma certa idade quer retomar a programação existencial seria uma técnica que é chamada da Resex reciclagem existencial onde a pessoa ela retoma com certeza é o melhor caminho quando a pessoa começa já adquirir informação ela tem que retomar para isso o que é importante é a pessoa usar técnicas algumas técnicas que vão facilitar com que ela consiga retomar isso de forma mais fácil mas com certeza nunca nunca é tarde a pessoa pode ter 90 anos e ela retomar para o ex dela e ela ter lá 5, 10 anos e nesse tempo de 5, 10 anos a pessoa vai dessomar com 100 anos ela consegue fazer muita coisa a gente vem observando isso aqui na Apex um número grande de pessoas da terceira idade fazendo os cursos da Apex isso vem nos chamando muita atenção e o que é fundamental até nós temos uma pessoa que pesquisa aqui dentro da Apex essa questão da terceira idade a programação existencial na terceira idade porque é bem interessante a pessoa nunca é tarde para a pessoa fazer a programação existencial ela pode ter perdido um certo tempo que é aquilo que naquela hora eu comentei que pode ter tido atenuantes e que agora ela tem condições de produzir então aproveite para produzir agora nós temos alguns livros deixa eu ver quem foi que produziu foi a Dalva eu acho que é Dalva o nome dela que tem um livro também tem no Shopcons onde ela passou por uma situação desse tipo ela hoje ela tem ali em torno de mais ou menos uns 80 anos agora não me recordo exato a idade dela mas já é uma senhora está na terceira idade onde ela vem ela escreveu um livro e ela vem retomando o projeto dela nessa fase isso é fundamental porque você já prepara numa próxima vida quem demora mais vai demorar mais para recuperar aí a Rogiana sim autocura através da reconciliação isso esse livro é muito bom Wagner podemos esclarecer melhor sobre mega prioridades assistenciais é tá mega prioridades esse daí eu acho que é um verbete do professor Waldo também eu acho que tem esse verbete mega prioridades agora não me lembro se de cabeça mas são temas o que que é o principal para a pessoa realizar no projeto dela tá nós temos alguns temas que são principais quando a gente coloca a questão de fazer assistência para outras pessoas nós temos várias maneiras de fazer assistência a TARES que é o esclarecimento é uma maneira que a gente considera como a melhor a outra seria a consolação então às vezes a pessoa confortar uma pessoa doar comida roupa isso é consolação nós precisamos fazer isso ainda é inevitável mas entre ensinar uma pessoa e confortar é melhor ensinar porque ela vai conseguir se virar aprender daí pra frente mas inevitavelmente a gente ainda tem que fazer um pouco de consolação mas como prioridade mega prioridade investir no esclarecimento na TARES esse é um ponto que tipo de TARES que eu posso fazer posso dar aula posso escrever um livro isso são mega prioridades que a pessoa inevitavelmente ela tem que fazer o que tem relação com assistência outras maneiras que a gente já entende aqui dentro da conciologia TENEPES que é uma tarefa energética uma doação de energia diária isso é uma mega prioridade assistencial quem quer evoluir não tem como não fazer TENEPES o que ocorre é que a pessoa pode fazer TENEPES às vezes com 20 anos outros tem que fazer com 50 anos então tem momentos que a pessoa vai conseguir promover isso mas que é uma mega prioridade assistencial é então aí são alguns temas relacionados que são que tem relação com mega prioridade assistencial eu vou só citar alguns não consigo detalhar porque senão o tema é um tema que vai aprofundar muito mas espero ter contribuído aí o Glauber colocou que a inversão existencial pode fazer parte da PROEX sim a inversão existencial que é a INVEX é uma técnica onde a pessoa ela busca antecipar o período executivo da PROEX nós temos dentro da PROEX nós aprofundamos isso nos nossos cursos aqui da APEX nós temos o período da fase preparatória que vai do momento que a pessoa renasce até os 35 anos e a fase executiva que vai dos 36 até o final da sua vida é colocado isso porque uma média de vida se trabalha com um padrão de 70 anos então pegou metade da vida é fase preparatória e a outra metade é fase executiva o que é a técnica da INVEX é você tentar antecipar ações atividades da fase executiva fazer com que isso ocorra de forma mais cedo com certeza a INVEX é uma técnica que ajuda muito a programação existencial porque você começa a executar antes com lucidez não é executar sem lucidez você está lúcido daquilo que você está fazendo um exemplo fase pares que eu comentei você vai fazer uma docência ou escrever um livro nós temos vários casos de inversores que escreveram livros antes da fase executiva ou seja eles conseguiram antecipar a escrita do livro amanhã mesmo aqui em Foz do Iguaçu vai ter um livro que vai estar sendo lançado da Sirlene que ela é uma inversora ela conseguiu antecipar isso Camargo qual é o perfil do intermissivista completista que conseguiu alavancar e executar tanto a prox pessoal quanto a prox grupal deixa eu entender aqui a tua pergunta qual é o perfil do intermissivista completista que conseguiu alavancar e executar tanto a prox pessoal quanto a prox grupal esse daí eu acho meio difícil de responder porque o perfil do intermissivista completista nesse caso ele já executou todas as atividades e o perfil está descrevendo perfis são uma série são várias características relacionadas àquela personalidade nós temos alguns itens que nós podemos estar citando mas é difícil de você descrever um perfil de forma bem completa pelo menos nesse intervalo de tempo que a gente acaba tendo aqui um exemplo que eu posso ir situando que está relacionado com o perfil domínio energético é algo que tem ou seja a pessoa que se torna um completista que é intermissivista é inevitável a pessoa ter um domínio energético você não tem como hoje ser completista se você não conhece nada não percebe energia não tem interação com doação e absorção de energia circulação estado vibracional conhecimento conhecimento básico do estado vibracional não tem como para ser completista isso é inevitável porque a nossa vida ela é de interação energética a pessoa tem que saber fazer o acoplamento o desacoplamento então é inevitável domínio energético é um item outro tipo que eu acho que é inevitável dentro do completista é a comunicabilidade é inevitável também a comunicabilidade ela pode ocorrer de diferentes maneiras ela pode ser tanto a comunicabilidade assim exposição oral ela pode ser comunicabilidade escrita através daquilo que a pessoa escreve a comunicabilidade na interação entre as pessoas então é inevitável também para uma pessoa completista ela ter um conhecimento básico de comunicabilidade conhecimento a intelectualidade o que seria o auto aprendizado também é inevitável esse auto aprendizado relacionado tanto a processos intelectuais como também com todas as outras competências e habilidades aí a questão do parapsiquismo a comunicabilidade ou seja o auto aprendizado a pessoa ela por ela ela vai aprendendo tudo ela vai correndo atrás lógico que ela pode fazer um curso ler um livro mas ela tem a capacidade de auto aprendizado isso é inevitável também para uma pessoa que é completista ela fazer esse auto aprendizado essa auto pesquisa ou seja ser o autodidata isso é inevitável aí nós temos vários itens que podem ser relatados auto organização é um outro item é impossível uma pessoa ser completista se ela é desorganizada isso é totalmente impossível o completismo não vai ocorrer do nada a pessoa precisa ser organizada traçar metas traçar objetivos organizar o tempo ter noção de prioridades é ter uma organização financeira básica tudo isso tem relação com a auto organização da consciência então aí eu citei quatro básicos né daria até para ir entrando em outros itens mas aí eu já acho que já dá para dar uma noção básica que é a auto organização a questão do domínio energético né o autodidatismo né o pessoal está aprendendo então são são uns itens aí que a gente pode possibilitar chegar a se tornar um completista ok então vamos lá eu vou avançar aqui da fatologia tá e aí na verdade a fatologia ela tem vários itens que nós podemos aprofundar num tema específico às vezes cada tema daquele da fatologia pode dar uma aula tá aqui nós temos a parafatologia como eu tenho a fatologia são fatos que ocorrem o tempo todo no intrafísico a parafatologia são fatos multidimensionais tá então aí nós temos também que estamos relacionados com a alavancagem da PROEX a autopenetração no patamar do amparo extrafísico de função libertária tá então o que vai acontecer a consciência a partir do momento que ela começa a desenvolver cada vez mais a sua programação existencial ela começa a chegar num ponto que ela começa a ter uma relação ela entra num patamar do amparo extrafísico ela começa a desenvolver a ter uma relação tanto direta com o amparador como também as suas atitudes começam a se tornar próximas também das atitudes que o amparador ele tem então você começa a se tornar mais afinizado com o amparo extrafísico isso possibilita cada vez mais ocorrer uma interação uma troca com amparadores que é algo que é inevitável da alavancagem outro item eliminação dos acidentes de percursos parapsíquicos a pessoa também ela começa quem começa a desenvolver muita programação existencial começa a eliminar todo tipo de acidente de percurso que tem relação com o parapsiquismo ou acidentes físicos que são decorrentes da questão do parapsiquismo da questão energética isso a pessoa também começa a eliminar a inclusão do auto parapsiquismo na execução da proex é inevitável afinação pessoal comparador extrafísico de função do tenexismo também quem está realizando a programação existencial a tenex que é a tarefa energética pessoal é inevitável que a pessoa comece a chegar a um ponto que ela comece a desenvolver a tenex e ela vai a partir do momento que ela está relacionada de forma muito íntima e realizando a sua tarefa sua programação existencial ela começa a desenvolver essa afinização maior com o amparador que está relacionado com o processo da tenex então eles começam a fazer um trabalho mais em conjunto mais afinizado aqui são alguns itens relacionados ao detalhismo nós temos aí sinergismologia o sinergismo da mega convergência de interesses ou seja começa a ocorrer dentro das atividades que a pessoa começa a realizar dentro da sua proex uma convergência de fatores de atividades de ações então a pessoa começa a ficar mais focada então você vai vai fazer vai escrever um livro ou vai trabalhar vai dar aula busca temas afins você começa a evitar de que cada hora está fazendo um tema totalmente diferente um do outro então isso que é mega convergência de interesse a pessoa que está relacionada com a programação existencial ela começa a aprofundar essas convergências porque isso facilita se organizar a vida profissional tem algo que está afim com aquilo que você faz no processo assistencial então você começa a ter uma convergência de interesses o sinergismo proexológico da dupla evolutiva é uma forma também muito forte para a alavancagem da proex que você tem uma dupla evolutiva seja um casal parceiro ou uma parceira que ambos estão promovendo uma melhoria na programação existencial isso é um sinergismo muito importante e fundamental na nossa sociedade o sinergismo proexológico dos trafores a gente já comentou bastante os trafores potencializam muito a proex aí nós temos alguns princípios que é o princípio da prioridade compulsória então nós temos algumas prioridades que elas inevitavelmente as veem antes a gente tem que identificar quais são elas para nós isso de ajudar outras pessoas que a processa assistencial é uma prioridade compulsória a gente já fala muito sobre isso dentro da sociologia mas é importante a pessoa identificar dentro nos princípios dela o que poderia ser compulsório o princípio do exemplarismo pessoal a gente já comentou um pouco sobre isso até já foi citado a questão da pessoa através do exemplo dela servir como modelo então a pessoa quer fazer algo de programação dentro da proex dela ela busca ser exemplar naquilo que ela está fazendo e ela é modelo para as outras pessoas princípio da qualificação da quantidade você começa a qualificar princípio do descarte do imprestável você começa a descartar aquilo que não presta a gente já comentou um pouco sobre isso estou avançando aqui já para a gente chegar no final aqui são outros itens que é a codicologia código pessoal de conduta proexogênica então a pessoa pode adotar algumas condutas e ela procurar colocar isso por escrito seria como se fossem princípios que orientam a programação existencial a sua forma de agir nessa existência isso também tem relação com os princípios da cosmoética aqui nós estamos falando do planejamento da forma de agir um outro código que você pode ter é o que nós chamamos de seria o código pessoal de cosmoética o CPC teoriologia que é a teoria da inversão que nós já comentamos inversão existencial e a teoria do completismo existencial que também nós já comentamos que a pessoa desenvolver a programação existencial buscando ser completista a teoria da inversão eu já expliquei agora há pouco como técnica da invexologia e da resexologia que eu comentei a invex é a pessoa antecipar o período da programação existencial a resex às vezes a pessoa já tomou algumas atitudes na vida dela que pode ser um dificultador só que mesmo assim ela consegue fazer uma reciclagem ela retoma a programação existencial isso independe do tempo às vezes a pessoa fez alguma ação que realmente aquilo dificultou e dificulta na realização da programação mas ela consegue superar e retoma pro ex a técnica de mais um ano de vida que é uma técnica esse daí é uma técnica que está descrita no livro do professor Waldo Vieira 700 experimentos onde a pessoa ela em um ano é como se ela fosse viver apenas um ano e dentro desse intervalo de tempo ela procura fazer o máximo otimizar o máximo a sua existência deixa eu ver o que mais temos aqui aqui é a argumentologia deixa eu passar esse item aqui e já retomo ele deixa eu já voltar aqui aí nós temos como argumentologia exemplo dentro do exemplo mini alavancagem da ProEx que é do homem Max Moratorista Max MorEx é quando você recebe algo você já cumpriu a programação existencial você já vai ocorrer um período de dessoma ou seja você já vai passar pela primeira morte só que a pessoa recebe uma moratória a Max Moratória é porque ela recebe a mais como ela foi completista é interessante que ela fique um tempo a mais aqui isso também é uma alavancagem da ProEx você pode ter um tempo a maior aqui na Terra nesse ambiente físico para estar realizando mais tarefas já a Max alavancagem da ProEx é da mulher completista aí por que dá diferença dos dois o homem e a mulher o homem como mini e a mulher como max porque é muito mais difícil para a mulher ser completista é muito difícil nossa sociedade ainda é muito machista e é muito difícil a mulher se tornar completista já o homem é mais fácil a nossa sociedade está mudando já vem avançando muito e acredito que nos próximos anos ainda vai avançar muito ainda mas nós ainda temos países que a mulher nem tem acesso à escola então é muito mais difícil a mulher ser completista aqui a culturologia a cultura da ProEx cultura ProEx e a cultura da evitação de desperdício a cultura ProEx e a pessoa desenvolver a cultura do entendimento da ProEx conhecer paradigma consciencial identificar esses indicadores sincronicidades que nós já comentamos então a pessoa tem a cultura da ProEx já a cultura da evitação de desperdícios ela realmente ela evitar perder tempo com as coisas perder tempo com pessoas também às vezes nós temos amizades que são totalmente inúteis então a pessoa não quer mais isso ela realmente ela desenvolve uma cultura que ela não quer mais perder tempo então ela aproveitar da melhor forma possível o tempo deixa eu lançar aqui aí nós temos uma são sete categorias que exemplificam a alavancagem da programação existencial a questão da assistenciologia com sim como mini-pest do Max Mecanismo Assistencial é um é um fator né ou seja ela se identifica como sendo mini-pest entende isso que ela faz parte de um grupo onde ela começa a ter sua função as suas competências nós já comentamos um pouco sobre isso empreendedorismo o executivo bem articulado na empresa conscienciológica é um exemplo de alavancagem a pessoa se torna responsável um gestor um diretor de uma empresa a ofiexologia que é o tenepsista veterano quando ele consegue ter uma oficina extrafísica ativa ou seja uma ofiex ativa é uma forma de alavancagem que demonstra alavancagem para a pedagogia o docente itinerante ativo da conscienciologia também isso promove uma alavancagem na proex profissional liberal conscienciológico atuante ou seja a questão da profissão que facilita a pessoa na realização da proex o atares ou seja não é uma profissão que vai dificultar e sim uma profissão que vai facilitar a programação você começa até as convergências nós já comentamos um pouco sobre isso tares o autor com livro técnico publicado sobre o tema de conscienciologia a gente já citou isso também de exemplo e voluntariado voluntário dedicado full time à instituição conscienciocêntrica isso daí é uma maneira de realmente a pessoa alavancar para o ex a partir do momento que ela começa a estar envolvida num grupo numa instituição onde ela consegue com essas pessoas estar promovendo a programação existencial é óbvio que isso vai promover uma ajuda muito grande para a consciência aí nós temos dentro da acabativa uma frase enfática a sintonia cosmoética da pessoa existencial harmonizada com consciência e com sex é o primeiro passo para a ampliação da eficiência na execução sadia da programação existencial ou seja você está sintonizado e harmonizado com outras pessoas tanto intrafísicas como consciências extra físicas isso daí vai possibilitar realmente a programação existencial de uma forma sadia e é a principal alavancagem você ter essa convivência saudável com outras consciências aí até a questionologia você já alcançou o patamar de alavancagem produtiva da própria programação existencial e quais fatores desencadeantes geraram tal empreendimento então nós já tivemos várias discussões que promovem um pouco esse entendimento deixa eu ver aqui a Adriana também está fazendo uma pergunta esse voluntariado é autossuficiente no caso das instituições conscienciológicas não o fato de ser voluntário não é garantia de nada ser voluntário como a pessoa está no meio nós aqui dentro da PECS é uma instituição conscienciocêntrica nós aqui nós somos todos voluntários nós estamos no meio que são pessoas que estão com o mesmo objetivo que é promover um aprofundamento de um tema que é no caso aqui a proexologia esse aprofundamento através de pesquisa cursos quem é que vai ganhar com isso tanto as pessoas com quem nós vamos interagir nós vamos estar assistindo como também todos os voluntários que fazem parte dessa instituição porque esses voluntários vão estar interagindo e compreendendo e aprofundando e amadurecendo esses temas que estão relacionados com a proex então quando você é um voluntário de uma instituição conscienciocêntrica é inevitável que o voluntário ele ganha muito é igual da aula quem ganha mais é o professor quem vai aprender mais é o professor porque ele vai ter que estudar aquele tema para poder ensinar para outra pessoa então o voluntariado é inevitável o aprendizado mas com certeza ela complementou aqui ou há algum tipo de remuneração não aqui nas ICs que a gente chama as instituições conscienciocêntricas não há pessoas com remuneração uma outra instituição às vezes tem algumas pessoas contratadas mas às vezes é porque é uma área que é de recepção que precisa ter funcionário mesmo mas não é objetivo ter funcionário a instituição ela busca mais trabalhar com voluntários é igual aqui o CAE em Foz do Iguaçu é um campus muito grande que exige manutenção então aqui tem vários funcionários de manutenção pessoal de limpeza mas não ele é composto por voluntários por que voluntários? porque você começa você está ganhando muito com isso então você começa a ajudar as outras pessoas porque você realmente quer ajudar quer promover assistência e você ganha você já está tendo a remuneração que não é dinheiro a remuneração está ocorrendo através do aprendizado e você também está realizando a ProEx uma maneira de você entender melhor a programação existencial mas não é só isso isso não é garantia também da pessoa se tornar completista é um facilitador vai muito do entendimento que a pessoa tem daquilo que ela está fazendo aí Adriana entendi é uma atividade paralela econômica sim no meu caso eu sou consultor eu dei aula muito tempo no ensino superior já dei aula no ensino básico e também já fui diretor de empresa e eu trabalho como consultor aqui na Apex eu sou voluntário já dentro de consultologia eu sou voluntário desde 94 que eu sou voluntário sempre trabalhei com outras atividades e aqui realmente é para ajudar mesmo a estar construindo e estar divulgando a pesquisa a ideia da ciência para outras pessoas Wagner no estágio atual da consultologia ainda não atingimos o estágio em que a remuneração poderá ser efetiva nesse caso dentro das instituições conscienciocêntricas não entendi isso mas não é o objetivo dentro da ciência o ideal o ideal do ponto de vista da evolução vai chegar a um ponto que não vai mais existir dinheiro as pessoas poderiam fazer por troca isso é inevitável que vai ocorrer a evolução tem a atender a isso tanto é que o próprio dinheiro como cédula e como cheque já vem deixando de existir hoje em dia é cartão então é uma troca você trabalha com uma empresa a empresa faz uma remuneração que você usa para comprar outras coisas começa a se tornar uma troca o dinheiro nada mais é que um meio que facilita a troca no caso em uma instituição conscienciocêntrica a troca é ajudar outras pessoas você está fazendo uma assistência e você também está aprendendo e está cumprindo aquilo que você já tinha traçado como objetivo então a troca ela é diferente ela não é monetária às vezes tem pessoas que tem dificuldade para entender isso nós ainda temos uma cultura muito forte da questão do dinheiro monetário e não é esse o objetivo é lógico você hoje na sociedade a gente precisa ter dinheiro para sobreviver aí nós temos os trabalhos que cada um desenvolve muitos aqui são professores universitários muitos são médicos então as pessoas trabalham e tem sua remuneração e tentam ajudar naquilo que realmente observa que é de interesse que é pesquisa mesmo conhecimento conhecimento a gente aprender ler um livro você não precisa pagar nada para isso deixa eu só responder a última pergunta aqui do Wagner e nós já vamos estar encerrando ok que já deu nosso tempo aqui Wagner talvez em um futuro poderá ser realizada a remuneração quando tiver o número de pessoas envolvidas podendo efetivar essa forma de trabalho não eu já coloquei não acho que seja por aí bem gente basicamente o tema que nós tínhamos para estar trabalhando aqui com vocês era este aí tem a referência do professor Val mas vocês podem a proposta também dessa apresentação depois ela fica disponível no site da Apex quem quiser depois estar fazendo download e tem algumas informações ali ok gente aí a Rogiana agradeceu muito obrigado também pela participação a Camargo também está agradecendo ok muito obrigado a todos nós vamos estar agora em setembro também para quem ainda não fez cursos da proexologia nós vamos estar fazendo também curso em EAD depois vocês vão receber divulgação a gente vai estar colocando essas divulgações daí para frente possivelmente ainda este mês nós já vamos colocar essa divulgação então mais para frente quem quiser fazer alguns cursos da Apex nós vamos conseguir fazer através do ensino à distância ok muito obrigado a todos um abraço obrigado pela participação